Bem-vindos a mais um Diário Semanal no YouTube, também na versão podcast em Gold Coast, Queensland, Austrália. Parece muito cidade de notícias de mentira, mas aqui só tem notícia de verdade, até porque essa notícia veio do grupo secreto dos sócios. Se você fosse sócio, já estaria sabendo, então seja sócio. Clica no botãozinho Seja Membro ou DiarioSemanal.com.br, R$15 por mês. É só um comercial no meio, que foi um pouco mais longo, viu? Por favor, seja sócio, ajuda a manter esse programa. Enfim, em Queensland, uma mulher se jogou no mar pra salvar, e aí, o que ela foi salvar, hein? O marido dela, uma criança, uma moça boiando em uma porta, gritando Jack, Jack, e o Jack, coitado, se afogando. Eu caio nessa porta aí, Rose, dá um espaço aí, coisa. E eu agradeço por isso, Rose. A mulher se jogou no mar pra salvar barris, diz quem falou, barris de cerveja acertou, de quem falou. Numa tempestade, foi quase um tsunami, o bar dela, que se chama, pera que eu ia respirar, Currumbin Beach Vikings Surf Lights Saving Club, nossa senhora, hein? Lembrando que o Currumbin Beach Vikings Surf Lights Saving Club fica em Gold Coast, Queensland, Austrália. O nome dela é Surfers... a gente não sabe o nome dela. Mas ela foi tida como heroína pelos colegas e clientes, e diz que entrar no mar turbulento era maravilhoso. Já um bêbado comentou... Eu não sabia que estava chovendo barris de cerveja, caseu meu. Essa trajetória nossa aí. Eu guardo aí, eu não sou vagabundo. Apesar do alto risco, muitos banhistas e fotógrafos também se aventuraram nas praias da região para observar de perto o fenômeno. O fenômeno, no caso, uma moça carregando um barril de cerveja enquanto o mundo está acabando. Fiquem por aí! Hoje é dia de diário semanal, pop-up dia de diário, ficou di-di-di-di-di-di-di semanal pop-up. Não tem política, só tem muito humor. Hoje tem Xuxa, Marília Mendonça, tem vale-apena-ver-defeito... Tá maravilhoso, um dos mais engraçados. Tudo, todo vale-apena-ver-defeito é engraçado, mas esse é muito engraçado. Tem Fafá de Belém e CNN falando da vacina. Tá muito bom! Coloca a vinheta que já começou. Começou? Começando! Deixa eu ver, não preciso falar, seja sócio, que eu acabei falando no começo daquela notícia, mas seja sócio, mas obrigado pro sócio. Não preciso falar que é podcast, porque eu já falei também no começo, tá bom. Então, tá hora de começar, nem tem propaganda, já até passou os amigos ocultos, você não comprou o livro, também não tem comercial pra fazer. Em janeiro, o Teatro Folha, um milhão de anos e uma hora, tem que começar a fazer esse comercial. Vamos só pra primeira notícia. Ah, tem gente que reclama, você faz muito comercial, mas essa é a hora do comercial, tá bom? Milhão de anos e uma hora no Teatro Folha, já compra seu ingresso. A Rainha Xuxa, ah, tem uma outra também, tem o, eu tenho o show em Ribeirão Preto, com Júnior Chicódia, 28 de janeiro. A Rainha Xuxa concedeu uma entrevista a Léo Dias, em uma das perguntas, ela falou que tá sendo, abre aspas, foi a Xuxa que falou, sendo muito bem comida, essa é a minha voz de Xuxa. Como eu não tenho o S de carioca, não ficou muito parecido, mas ela tá sendo muito bem comida pelo seu atual namorado, o Juno. Aê, Xuxa, isso é que é empoderamento, mulherco? Ela não tem disso não, ela fala as coisas, tá bom? Ela abre a porta da frente da nave, a de trás a gente não sabe se ela abre, porque eu também nunca vi se tem a porta de trás da nave, só a da frente mesmo. Diz que ela saia pra uma porta atrás. Também, como é que ela ia sair? Ficava lá, tinha uma cama, dormia lá, não tinha jeito, né? Agora eu fico imaginando o Juno, se durante o sexo ele imagina e fala, vai Xuxa, Xuxa, vai Xuxa, vai Xuxa. Aí a gente que é mineiro, conhece Xuxa como verbo, né? Xuxa isso aí, sabe? Você passa na porta do quarto, escuta, acha que esse casal é bem pra frente, né? Xuxa o quê? Xuxa onde? Tá vendo? Já pode fazer um trava-língua. Será que a Xuxa, Xuxa? Enquanto faz a Xuca? Então, com essa notícia ficamos sabendo que a Xuxa não manda mais a Cláudia sentar. Ela mesmo prefere sentar lá. Aham, Cláudia, senta lá. É hora de um giro de notícias pelas celebridades do Brasil. Seu, 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 seu. A live mais assistida no mundo em 2020 foi a de Marília Mendonça. Não é? Você só podia dar Marília Mendonça. Superou grandes nomes, como o K-pop, BTS, grande sucesso. Todas crianças amam BTS. E crianças ouvem mais de uma vez. E o ícone, o tenor italiano André Bocelli. Isso aí, você quer que as pessoas veriam, não sabia nem que tava vivo. Mas superou. A cantora Marília Mendonça teve a live mais assistida do mundo e, além dela, outros sete artistas brasileiros também estavam no ranking. Eu acho que é porque o pessoal que assiste a Marília Mendonça bebe tanto que vê tudo dobrado. Então, conta por dois. Entendeu? Aí ficou em primeiro lugar. A pessoa... Deixa eu... Ah, fica não... Atriz Suzana Alves, mais conhecida por ter feito a tiazinha, mas ela não quer que a gente fale tiazinha, ela quer que a gente fale Suzana Alves, mas você fala a Suzana Alves, quem é que vai saber que ela é a tiazinha? Enfim, Suzana Alves recebeu elogios ao exibir fios grisalhos na internet. Aí os seguidores foram lá e falaram, ah, inspiração. É verdade, é uma inspiração. Agora não é mais a tiazinha, ela é a tiazona. Antes ela depilava as pessoas, agora acho que não está nem depilando ela mesmo, está mostrando também que faz o que quer. Mas é claro que ela está com os cabelos brancos, gente, é bonito, é natural, é normal, eu tenho os cabelos brancos, está vendo aqui? que todo mundo tem. Se ela conseguisse não ficar grisalha sem ir pintar os cabelos, ia ser feitiço. Isso é coisa da feiticeira, não é coisa da tiazinha. Cleo Pires e o irmão Fiuk gravaram uma cena juntos no filme Quem Matou Antuérpia Fox. E ainda vão contracinar no filme com Fábio Júnior, também vai aparecer no filme, Fábio Júnior? Na família Júnior reunida. Família, nem tem nome, né? Fábio Júnior, Fiuk é Fiuk, e a Cleo é Pires. Eu já até imagino que seja um drama o filme, com esse nome, né? Quem Matou Antuérpia Fox, um filme de suspense, porque se fosse comédia, podia chamar Meu Pai é uma Persa. Olha, nunca tinha visto tanta gente da mesma família trabalhando juntas em prol do entretenimento e diversão desse país desde os Bolsonaro. Cleo e Fiuk. É assim que tem que falar, que ela não quer mais que fale Pires, inclusive, é só Cleo. Cleo e Fiuk, não parecia onomatopeia? Cleo, Cleo, Fiuk! Sabe, tipo, Batman, Wellington? Coloca igual Batman aí. Cleo, Fiuk! Fábio Júnior é mais que um pai, é um percussionista. Quem deu esses nomes foi o Ed Mota. Fiuk! E chegou! Eu não ia terminar esse ano sem fazer mais um Vale a Pena Verdefeito! A CNN está cada vez mais soltinha. Eles estão soltinhos lá, casual. Jornalismo casual, eu gosto. Vamos ver como é que eles deram, então, uma das melhores notícias do ano sobre a vacina da Covid na Inglaterra e quem é que andam tomando a vacina? Nosso plantão da CNN! A próxima notícia é para falar do ator conhecido como Gandalf, de Senhor dos Anéis. Eu espero ter falado isso corretamente. Se você é fã de Senhor dos Anéis, me conta, hein? Ele tomou a vacina contra a Covid-19 no Reino Unido. Sirian McKellen, de 81 anos, foi a primeira celebridade internacional a receber a primeira dose da vacina da Pfizer. O que foi, Rafael? Eu acho que é Sir... Sir... O Gandalf, você foi bem, mas o Sir... Não acredito! Eu pensei que fosse o nome, alguma coisa diferente, você vê. Um parente da Siri, né, Carla? Pode ser. Você vê que aqui é assim. Ele começa a rir em vez de me ajudar, me salvar desse poço sem fundo. Que roguntei ela. Ela não ser nerd e não saber falar o nome do Gandalf, tudo bem, porque até eu não sei, fala assim, Gandalf ou Gandalf, mas é de um desse jeito aí. Mas não saber falar o nome do ator, não precisa ser nerd, né? Ele é um magneto também. Ele fez Cats. Coitado. Cats é aquele filme com os atores fantasiados de gato aí bolando, que é tão fracasso que nem graça piada tem porque ninguém viu. É, o que é que confundiu a jornalista? Parecia que tava naquele jornal, não pode rir do Marcos Castro. É que o Ian McKellen, ele também é Sir. Também não dá pra gente saber todo mundo que é Sir. Aqui no Brasil não tem Sir, fica tudo junto. Sir Ian. E ela foi ler rápido, tudo em caixa alta. Não, a gente lê fica tudo em caixa alta. Ficou Sir Ian McKellen, aquele cara que é primo da Siri do iPhone. O Sir Ian. Sir Ian também, que nome que ela achou que era esse, né? Sir Ian. Tá achando o quê? que ele é brasileiro. Ah, seu Sir Ian, chegou mensagem pra você. Não é, o homem é o Gandalf. Ô Gandalf, também não sei falar direito. E já está vacinado. Te prepara que X-Men não acaba tão cedo. Mas a Fazenda acabou. Os memes não param. Olha o que é que fizeram com o Marcos Mion no penúltimo, ou no antipenúcio também, que eu não sei, que acabou a Fazenda Graça. Adorei a Fazenda, adorei, adorei mais nada que acabou, não tinha mais assunto. O Marcos Mion ficou te contar pra gente, por que a Eliminate é igual a um queijo prato, que ele ficou falando o programa inteiro. Olha o que ele contou pra gente no final das contas. De novo, do jeito que já foi. Ainda não, eu esqueci de explicar o porquê do queijo prato. A Eliminate, ela é igual ao queijo prato, sabe por quê? Ah, essa era muito fácil. Na verdade, o queijo, toda vez que você vai tirar ele da geladeira, você coloca ele na mesa, você já reparou, que quando você pega a faca, chega perto do queijo, contou nada. O Enrola de Mion tá doido, né? Eu tô meio sem mais na pressão, estresse, é hipopo, é audiência. Um monte de gente querendo anunciar no programa, não tinha mais espaço, o povo querendo te dar dinheiro, e você tendo que falar, eu não tenho onde enfiar você, seu zigueiro. Aí ficou, os programas tudo falando, ah, igual ao queijo prato. Ih, menino, aí na terça, na quarta, nem sei, falou que ia contar o que era o tal do queijo prato, de comparar a roça com o queijo prato, começou a subir crédito, acho que o diretor falou na orelha dele, vai que dá tempo. Aí ficou, e, 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 não deu. E a gente, ainda não sabe. Mas quer saber? É meme isso. Nem o Mion sabe. Eu mesmo não sei a diferença entre queijo prato e mussarela, se alguém souber me explicar, estou aguardando nos comentários. E como esse deve ser o último vale a pena ver defeito em 2020, por motivos de que nessa última semana ninguém farra nada, é tudo reprise, eu não poderia ir embora sem colocar o vídeo que resume como seriam os créditos de 2020. O Felipe até chegou aqui do lado, porque esse é o vídeo favorito dele do ano. Os créditos já estão subindo, canta, Fafá de Belém! Foi assim, me dá um vale d'água, com o resto de puto, me engasguei toda de emoção, eu quero todo mundo cantando. Foi assim, tadinha da Fafá de Belém, que tô... Se tudo a ver que isso acontece, a gente que tá engasgado, a gente sempre acha que vai desengasgar, né? Você engole um treco, pega uma água onde tem, essa é a água que sempre cai junto com o vaso ali. Aí você engole, a voz faz aquela pegadinha, que dá aquela um segundo de calma, tipo, consegui! Aí você, foi assim, engasga tudo de novo. Menino, quando você engasga com arroz, tu acha que sai, ele vem pra cá. Enfim, a internet adorou que esse vídeo resume esse ano, ninguém consegue terminar o ano. Esse ano foi como? Foi a... Nem sei que música é essa. E ninguém pra ajudar a Fafá, gente. O pesador falou, segura esse crédito aí, deixa essa mulher tomar água. Quem que tá vindo da Globo Esporte? Ninguém fez gol, gente. Não interessa. É a Fafá de Belém, essa mulher. Te amo, Fafá de Belém. Amamos esse ano também. Seguinte, tem programa essa semana, viu? Estamos fazendo de tudo para ter programas. E voltamos. Não me abandone. Não me deixe sozinho. Se inscreva nesse canal. Se você já não for inscrito, que é muito importante ser inscrito. O YouTube desinscreve as pessoas. Não sei o que acontece. Interage pro YouTube mostrar esse vídeo, entendeu? Comenta um treco aqui, assista os vídeos aqui do lado. O stand-up, vocês não estão vendo, ele fica aqui. Clique no stand-up. Por favor, clique no stand-up. Tem um programa de Natal que é um pouquinho especial, mas logo depois tem programa novo também, tá? Eu acho que só dia 31 não vai ter, mas volto aqui que a gente põe alguma coisa. Porque dia 31 também, né? Dia 1, aliás. Que que? Que que? Que que que? Né? Né? Eu vou pôr um treco. Sugere aí o que que eu ponho. Tchau, obrigado! Quem fica até o final, vê tchau, maluco. Então, tchau, tchau, tchau. E feliz ano novo. Tô até de branco. Agora foi sem querer. Fora a roupa que tinha pra pôr.